São perguntas já encomendadas com as respostas já previamente estudadas. Então, nós não compactuamos com isso e vamos para a CPMI mista, que é onde nós temos um número maior de oposição, onde nós podemos, talvez, ter mais chance, porque nessa CPMI ela é 10 a 1. Então, não tem a menor chance de nós aprovarmos nenhum requerimento, de convocarmos ninguém. O que o governo quer é encostar perto do dia 12, quando começa a Copa do Mundo, para tirar a atenção. E depois vem o recesso parlamentar, então, na verdade, ele vai querer empurrar isso para o segundo semestre, lá para setembro ou outubro, depois das eleições. O governo não interessa resolver ou mostrar o que está acontecendo. Quer sim dar uma satisfação para o público de que eles estão interessados, mas, na verdade, não estão interessados em resolver nada.